A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoram O que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, é só cabeça erguida Tamo fazendo dinheiro, pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero o relógio corrente Vamos animar essa porra! Na moral, na moral, na moral, na moral Satisfação, titão É tipo assim, tipo assim, tipo assim Pode pra nós trampar de MC, eu tô ligado Fazendo um freestyle muito louco, mandando uns improvisado Só que cê nem entendeu que eu dou conta do recado Você é o vendedor de trufa e talento, eu tô recheado Aê, assim que a gente faz, tranquilão Fazendo um freestyle, essa aqui que é a questão A caixa de trufa tá cheia Fazendo freestyle, nós não manda rima feia Até porque do record sempre cantou com amor É caixa de isopor, rimando eu sou o vapor Até porque moleque, rimando eu tô no Brasil Sou o vapor, só que te mato na rima a sangue frio Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Você tá lotado de talento, mas nem nada astuto Os caras rejeitam o seu e aceitam o meu produto Aí essa aqui a gente tá explorando até de venda Fazendo um freestyle, meu mano, eu virei lenda Você falou até que você é vapor Só que na moral eu honro a sua cor Você é vapor, só que você é horror Vapor é pique no café, você sai daqui hoje, Equador Aê, maluco, assim que eu colaboro Fazendo um freestyle, agora eu revigoro Falei até de café, falo freestyle é que convém É café express, você não se expressa bem Aê, maluco, você vai ficar perdido Fazendo um freestyle com o Tito, você tá fudido Sabe por que, meu mano, a ideia que eu propago E quando eu pego no microfone é a inspiração que eu trago Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as ruas do NAP Tito Um a zero o Tito, o recorde é semelho Segunda fase, pessoal, segunda fase Demorou é chocolate, sua rima não tem cobiça É chocolate, eu lembrei até da Suíça Só que se é fracassado, não honra o seu serviço Fique de boca fechada, faça só isso Aê, é diferente Fazendo um freestyle o clima fica envolvente Pode ser Suíça rimando, se é fraco e é que desaponta Suíça é com dinheiro de mim e você não dá conta Aê, maluco, você nunca deu Fazendo um freestyle o conteúdo não ofereceu Por isso que agora você tá perdendo E minhas ideias agora vai te corroendo Fazendo um freestyle você perde aqui no debate Já que é Suíça nem precisa falar que você leva chocolate Só que rimando agora, eu vou incendiar Eu vou te bater como se fosse MMA E aí, aê, falou de conta no argumento nós continua Você tá sem crédito, por isso não tem ligação com a rua Aê, cê vê que rimando eu sou verdadeiro Não fala de café, rimando eu sou brasileiro E ainda por cima eu sou vagabundo É porque tem três corações e eu mato cérperos pro segundo Aê, cê não entendeu, tá tranquilão Fazendo um freestyle isso é improvisação Falei de brasileiro, cê tá ligado Repete, eu sou na hora do gueto Deus brasileiro anda do lado Aê, pode bater tranquilão Cê não serve pra fazer rap, é sua terceira opção Aê, cê não entendeu, no entretenimento Pode falar de chocolate, cê não demonstra o seu talento E aí, família, atento começa Cês tão desanimado Que porra é essa Quer que a terceira hora de muito louco Grita sangue Sangue Pois, obrigada Cê falou que é três coração, eu desenvolvi Sou um coração só, sou valente Davi Aí essa aqui é a fita, sou coração valente Fazendo o freestyle, rimando ser insolente É insolente, rimando por aqui, eu canto a verdade Você não é o Davi, você tá mais pacão covarde Aê, rimando é sem viagem, comparação é com o Davi Pois o defeio diz que ele é coragem Eu sou covarde, só se for na postura Rimando você é ruim, vai sair aqui com fratura É só na postura, no seu ponto de vista, vai juntar pela ordem Porque meu mano, eu sou o cachorro que late e morde Não fala de fratura, violência que a gente não gosta A gente gosta de liberdade, isso nós deixa exposta Aê, você não entendeu, tá tranquilão Te mando pro hospital, pois rimando cê não tá são Demorou, rimando agora eu tenho prosperado Me manda pro hospital, eu volto bem recuperado Essa que é a fita, eu sigo aqui na sintonia Porque eu vou aprender e adquirir energia Demorou, pode ir pra que eu me vingo É mais fácil você nem votar morto Pois os médicos daqui é gringo Aê, firmeza rimando, cê é infeliz Eu apoio da oportunidade pra quem é raiz desse país Só que demorou, cê não honra aqui a analogia Tá pique na UTI, só que não passa tecnologia Aê, sinceramente, vai ficar hoje internado Fazendo o freestyle, cê não tem raciocinado É a tecnologia, essas paradas que cê gosta Que só mostra a mentira e a verdade e eles não mostra Mas tá bem tranquilo, não, essa é a verdade Esquece o papo de jornal, o rap é o que prova as realidades Muita palma família, todo mundo, muita palma Boa, cê é louco Vamos pra votação Barulho para cima do Tito Barulho para cima do do rap Tá bem claro, dois a um do rap Muito barulho pro Tito família, muita palma Cê é louco Barulho para cima do Tito